Música Iniciou na manhã deste domingo aqui no Expo Center Norte, o novo endereço da Francau 2017 na sua 49ª edição. E eu converso com o Pedrinho Kaiser, de Ampatris presente em mais uma feira, ele que faz parte da comunidade de igrejinha. E sem dúvida alguma, mais uma feira né Pedrinho, é mais uma oportunidade de tu mostrar a tua coleção. Então, principalmente aqui para exportação, não é? Estamos aqui preparados já para esperar os clientes, os importadores. Contamos com otimismo para melhorar esse nosso mercado que está retraído. Por enquanto temos só uma expectativa de otimismo e vamos esperar o que vai acontecer nesses quatro dias de feira. A feira, a gente costuma dizer né Pedrinho, que é aquela oportunidade de tu te aproximar dos teus clientes, de tu apresentar toda a coleção, tem quatro dias para trabalhar e esperar, como tu disse né, uma expectativa bem positiva lá na quarta-feira levar um bom resultado para a igrejinha e para a região. Porque o impacto é para toda a nossa região né? Com certeza. Hoje a nossa empresa, ela está trabalhando 50% para o mercado nacional e 50% para a exportação. Essa feira aí hoje, a gente não pode deixar de vir, porque aqui é uma feira que vem importadores do mundo todo. Em cada feira a gente conquista um, dois clientes de um país diferente. E o trabalho da exportação, ele é lento, mas ele sendo bem feito, ele te traz resultados no futuro. Porque o primeiro passo é o cliente gostar do teu produto. Aí depois ele pede, tu tem que ter preço para competir. E hoje nós brasileiros, porque a gente tem um design diferente, o nosso design é um produto em couro, um produto bonito com vários tipos de foração de salto, foração de cepa. Ele chama atenção para eles e para os importadores que querem comprar a quantidade menor, que tem importadores que eles querem fazer 50 pares por cor, 100 pares por cor. E os grandes países que fabricam o calçado hoje, que são os fornecedores de maior parte do calçado mundial hoje, eles não querem pedidos pequenos, eles querem quantidade grande por modelo. Então sobra essa fatia para nós aqui no Brasil, para atender esses clientes que trabalham com um produto mais elaborado, com um valor agregado melhor. E esses clientes que hoje nos sustentam, principalmente a minha empresa que sustenta, é o mercado internacional. Porque o mercado nacional hoje está retraído. O maior problema hoje, nossos maiores clientes, 50% estão em dificuldade, como todos nós soubemos, não só dentro da cidade de Igrejinha, dentro da nossa região, dentro do país, que nós não temos mais circulante. Circulante que é o dinheiro e os nossos clientes, eles bancaram as lojas deles um ano e meio. Só que esse momento, com a falta de cliente dentro das lojas, devido ao desemprego, ele não consegue mais honrar com os compromissos com as nossas indústrias. E com isso, hoje, a inadimplência cresceu muito. E isso é um efeito cascata. Eu forneço para o meu cliente, o meu cliente não consegue vender o produto, por falta de clientes na loja dele, ele não consegue me pagar. E com isso, nós hoje, a gente tem que ser um artista, tem que fazer ginástica todo dia, para manter nossos compromissos tudo em dia. É uma luta. É uma luta dia a dia. A gente mata um leão todo dia, né? Mas estamos aqui. Não vamos desistir. Eu sempre penso que esse mercado vai passar essa crise. Já estamos 27 anos no mercado. É a 22ª feira que eu venho, 22 anos que eu venho a São Paulo. Então, eu penso assim, com 27 anos de fábrica, não é a primeira crise que a gente pegou. Mas é a que está mais tempo, a perspectiva de mais tempo de ela passar, devido ao desemprego ser muito grande. E com isso, quem vai gerar emprego hoje para movimentar esse mercado? Esse que é o nosso maior problema hoje. Tanto o país não tem condições de gerar, o governo federal não tem condições de gerar emprego. O estado está, quase todos os estados estão em uma situação difícil. E aí o município acaba também tendo o mesmo problema. Então, eles não podendo gerar emprego fazendo estradas, fazendo melhorias. Nós, que somos da indústria, nós temos hoje medo de fazer investimento, porque não tem demanda. E não tendo demanda, fabricar para deixar parado, o produto perde a validade, né? Então, hoje, eu te digo assim, a gente está aí, está lutando, estamos esperando um milagre, e as coisas vão ter que melhorar a longo prazo. A curto prazo, não precisamos esperar nada. Eu acho que a longo prazo, aos poucos, vai dar uma melhorada. Sucesso em mais uma feira aí, que tu traga boas notícias na quarta-feira lá para a igrejinha e região. Assim esperamos, né? Eu sempre digo, tu não pode entregar nem até os 50 minutos do segundo tempo. É o que a gente faz, entendeu? Então, vamos esperar. Contamos que vai ser bom para nós todos, que, eu digo assim, são tudo amigos, nós somos de uma cidade que todos nós empresários tomamos no mesmo barco. E eu desejo sucesso a nós todos, não só a mim, porque eles estão gerando emprego lá para o irmão meu, para a minha família, para a família, para os meus amigos. Então, o que eu torço é que todos nós vamos ter uma boa feira para levar tendo pedido e nós gerar emprego dentro da nossa própria cidade. Obrigado, sucesso aí, Pedrinho. Obrigado a todos. Pedrinho Kaiser conversando conosco direto aqui do seu estande da Dian Patris, na Francal, direto do Expo Center Norte, em São Paulo.